O Torreão Poente do Terreiro do Passo tem uma longa história que se conta numa exposição no próprio Torreão. A Filipe Acosta dá-nos mais pormenores sobre este espaço recheado de história. Estamos no Torreão Poente, em pleno Terreiro do Passo, ou Praça do Comércio, e este Torreão é o protagonista de uma exposição sobre ele próprio, sobre o atual edifício, mas também sobre os edifícios que o antecederam. Quem nos vai contar pormenores sobre esta exposição é Joana Sousa Monteiro, que é a diretora do Museu de Lisboa, o museu onde também está integrado este Torreão. Joana, um Torreão que teve, como eu referi, dois edifícios anteriores. O primeiro começa no século XVI. Exatamente. Temos aqui uma história muito especial para contar, achamos nós. Temos três Torreões que foram acontecendo em Lisboa, mais ou menos no mesmo sítio, ao longo de vários séculos, desde o século XVI até agora, e continuamos com o terceiro. Primeiro com o Dom Manuel, quando o Dom Manuel entendeu por bem deixar o castelo de São Jorge e construir um palácio, mais ao rosto dos reis da sua época e com o seu poder, e construiu o Palácio da Ribeira. E depois acrescentou-lhe um Torreão, que foi o primeiro destes três. Ora, estes edifícios, portanto, o primeiro a seguir, série 1 já no reinado filipino, que é na Sinadiras, tinha filipina. E este Torreão está agora então a ser um protagonista desta exposição, que dá a conhecer toda a história deste local, uma história que vai até ao século XX, e é uma exposição muito recheada de muitos objetos, muitas peças que ajudam também a contar esta história. É verdade, é verdade. De facto, temos aqui pintura, gravura, tapeçaria, orivezaria, fotografia e objetos que vão documentando como foi viver no Torreão e como é que foi, sobretudo, a importância deste edifício, como, diríamos hoje, imagem de marca de Lisboa durante tantos séculos. Como é que, ao longo de tantos anos, de tantas centenas de anos, este sítio, junto ao Rio, tem sido uma das imagens mais fortes da cidade de Lisboa. O Marquês de Pombala é que entendeu dividi-lo ao meio, ou antes, melhor dizendo, duplicá-lo em dois. E, portanto, fazendo aqui uma imagem simétrica e passámos a ter dois Torreões em vez de um. Mas, até então, era só um, o deste lado. E esta é uma exposição onde a história está muito presente, está recheada também de objetos que ajudam a contá-la. Vou contar para isso com a presença do comissário desta mostra, Nuno Senos, está aqui connosco e convém enquadrar historicamente a localização deste Torreão, que não está aqui por acaso. Não, pelo contrário, o Passo, a construção do Palácio e do seu Torreão, fazem parte de uma reforma, de um conjunto de reformas complexas que o D. Manuel introduz em Lisboa, aqui em particular, criando, de um lado, o Terreiro do Passo, que todos conhecemos e que ainda hoje chamamos Terreiro do Passo, apesar do nome já ter mudado oficialmente há 250 anos. Exatamente. Portanto, Terreiro do Passo, de um lado, e do outro, uma espécie de uma instalação proto-industrial à Ribeira das Naus, para o fabrico dos barcos. O Passo vinha para aqui abaixo, terminava no Torreão, abria estes dois espaços urbanos e configurava-se originalmente, ou terminava originalmente, vamos dizer assim, nesta estrutura militar que se vê muito bem neste pormenor, que é um pormenor da mais antiga vista que se conhece de Lisboa. Ela foi publicada já em anos do século XVI, mas representa Lisboa nos primeiros anos do século XVI, 1510, à volta de... Ora, e aqui nesta outra sala, o que é que vamos encontrar? Aqui, entramos na segunda fase, estamos num período de transformação muito rápida e poucos anos depois de terminar daquele Torreão, Dom Manuel entende que afinal já não precisa de uma componente militar no seu palácio e o que ele manda fazer, vê-se muito bem aqui neste quadro, o que ele manda fazer é subir as paredes do Torreão, que tinha um terraço, tinha um terraço ameado, deixa de ter e faz uma sala onde antes havia um terraço e acrescenta-lhe este telhado muito alto. E nós sabemos, obviamente que tudo desapareceu, mas sabemos, porque está documentado, que para esta sala foi encomendado um programa de azulejos e procurámos também nesta sala evocar o tipo de ambiente que se poderia encontrar dentro de um palácio do princípio do século XVI, nomeadamente através da presença das tapeçarias, que eram de longe as presenças mais importantes no interior de um palácio. Bem, o que acontece? Nós não sabemos porquê, mas o Torreão ao longo do século XVI vai caindo em desuso depois da morte de Dom Manuel e estas peças que aqui temos mostram precisamente o desaparecimento desse Torreão, até que em 1580, como se sabe, Filipe II de Espanha passa a ser também Filipe I de Portugal e quando chega a Lisboa faz uma reforma no Paço de Ribeira, onde ele se instala, Filipe esteve aqui mais ou menos um ano e meio, e manda fazer um novo Torreão. E portanto é a segunda encarnação do Torreão que Filipe encomenda e que se pode ver, por exemplo, neste quadro, que é uma peça importante da exposição, porque é uma vista de Lisboa, é talvez a última vista de Lisboa que se identificou, ela estava numa coleção alemã, não se conhecia e há dois ou três anos atrás foi identificada, tem estado em Portugal desde então. O que é que acontecia neste edifício, nesta época? Na reforma filipina, o que o Filipe faz, o Filipe II era, acho eu que era um homem que percebia bem Dom Manuel e era neto de Dom Manuel, não é? E percebia, eu acho que ele percebeu bem o avô, e instalou aqui equipamentos do Palácio, digamos assim, sobretudo uma grande sala, a sala dos embaixadores, que era uma sala de recepção. A partir de Dom Manuel, todos os visitantes importantes que chegam a Lisboa chegam pelo Rio. Incluindo o próprio Filipe, que vem de tomar, mas não vem por terra, ele vai para Almada e espera em Almada que a cidade esteja pronta, que os seus festejos estejam prontos, e então entra em Lisboa, em apoteose, pelo Rio. A sala dos embaixadores é uma sala de recepção, é uma sala de aparato, digamos assim, sobre o Rio, não é? Instalada no Torreão. E sabe-se, também desapareceu, mas conhece-se, há um documento que descreve que tinha um teto pintado, onde estavam no centro as armas de Filipe com as armas de Portugal em cima, como foi então negociado, o que nós invocamos aqui através daquele fragmento de um teto de época. Vamos continuar a falar mais à frente. O repórter de imagem, Filipe Silva, tem estado a mostrar o que é a riqueza desta exposição, a vasta história que esta exposição conta. Nós vamos manter-nos por aqui. Na nossa próxima intervenção, vamos continuar então a desvendar-lhe a história deste Torreão Poente, aqui no Terreno do Passo.